Olá, todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Vídeozinho Rapidex para informar quem é que foi o eliminado neste paredão entre Rodrigo, Michael e Tereza. 55,72% foi o resultado de quem saiu. E vocês vão saber o que Tiago Leifert falou. Não é feio ganhar, não é feio derrotar uma pessoa. Feio é perder sem nem tentar. O BBB não é lugar para coadjuvante. Em seguida, ele anunciou que quem foi eliminado foi Michael, como eu disse, com 55,72% dos votos, seguido por Rodrigo com 42,3% e Tereza com 1,9%. Eu fiz as enquetes aqui e disse que havia um empate técnico poucas horas antes dessa eliminação. Então, realmente, não daria para afirmar quem é que iria sair. Ok, galera? Então, o Michael acabou sendo eliminado. E ele disse o seguinte, eu vim aqui não para que a minha presença seja notada, mas para que a minha falta seja sentida, disse ele antes de sair. É isso, galera. Vídeozinho, como eu disse, Rapidex apenas para informar a situação deste paredão. E vocês, o que vocês acham? Qual a razão do Michael ter saído nesse paredão? Bom, galera, eu, na minha opinião, minha modéstia opinião, tem muito a ver com tudo de bobagens que ele falou lá dentro, de ter dado em cima de duas mulheres. A mulher daqui fora, com certeza, também não gostou. Dá em cima de uma, dá em cima de outra. Eu acho que isso aí não caiu bem para ele. E, como eu disse, juntando as coisas que ele acabou falando, algumas bobagens que realmente não soou bem. Tá certo, galera? Então, o pessoal aqui fora acabou não curtindo isso e deixou o Rodrigo e a Tereza na casa. Vocês comentem aqui se vocês concordam comigo ou não. Hot, eu concordo. Hot, eu discordo. Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.